Vai, é um, e é dois, e é três, pula! Você ficou... Bem, ninguém gosta de mim mesmo. Galera, só eu que... Olha, mostra pra você ali, ó. Que eu fiquei pra trás, né? Galera, estamos a mais um vídeo, pessoal. E, como vocês sabem, em todas as terças, a gente sempre posta vídeo. Essa é a minha nova fala. Ah, não. Agora a gente tá postando segunda, quarta e sexta. Sexta. Três dias. Três dias. Três dias, né, galera? Segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? É, e esse jogo? Pai, fala pra mim, pra mim. Você não fala, eu vou terminar. O nome desse jogo é Broforce. É um joguinho com uns bonequinhos desse tamanzinho. Parece aqueles jogos antigos. Se você salvar o refém, você ganha dois de vida. Ah, vocês vão ver no jogo, né? É, é um pouquinho difícil de explicar, mas... É, vocês vão ver no jogo. Vamos lá. Então pronto. Tô olhando pra outra tela aqui e não deu pra poder espelhar a minha tela. Vamos lá. Eu sou o branquinho. Ô, gente, eu sou o amarelo aqui. Se você salvar o refém, você consegue virar o refém. Aí, se você morrer, sua barrinha de vida, seu carinho vai ter que pro checkpoint, aí você vai renascer com o personagem que você tava. Vocês vão entender na prática. É melhor. Vamos lá, filhão. É, vocês vão entender. Aqui tem um refém. Deixa que eu pego. Virei um refém. Como vocês viram. Se transforma no refém. É interessante. Pega ele aí. Pega o refém. Pronto. Pô, esse aqui eu não tinha pegado ainda não. Ele é novo. Eu não pego. Então, granada. Quem morreu? Nós dois. Ainda bem que a gente tinha resgatado os reféns. Sou o juiz Dred. Eu sou o... Ah, bomba, bomba, bomba. Cuidado, né, pai? Pera. Pula. Pula. Eu cheguei pulando. Nossa, a primeira fase é assim, tão rápida? Galera, a primeira fase é rapidez. Então, vamos pra segunda, né? Que vocês vão ouvir. Vamos lá. É. Aperta aí, gatão. Eu já apertei. Ha. Vamos lá, eu sou... Você é o da shotgun, sou o do fogo. Espera. Sou Chuck Norris. Calma. Eu acho que tem alguma coisa ali embaixo. Deu um refém aqui. Vamos lá. Calma. Virei ele. Ô, louco da shotgun. Eu acho que eles criaram esse personagem, pai. Parece novo, né? É, parece que ele... Pai, pega o refém. Calma. Pronto. Aê, lança a míssil. Aê, você comigo. Arnold Schwarzenegger. Tô com... Aê, também, ó. Ó, 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 ó. Vou chegar subindo e... Petralhando. Pega esse daqui, agora você vai ter três de vida. Pronto, a gente tem três de vida. A gente tá indo bem. Tem um detalhe. Cada personagem tem um especial. Tchutchu. Pula. Ai, eu vim esperar você. Eu fui esperar você. Galera, meu pai ficou, mas não tem problema. A gente passa. Aí eu mostro que você morreu ali. Até eu. É, mostrou. Isso não vale. É, não vale. Mas vamos pro próximo, galera. A gente tá indo bem. Eu tô com... Aê! Eu tô com o Rambo. Sou Rambo. Quem tem alguém lá embaixo, lá? Tô acordado, era um bumbum. O Rambo, aqui é o Rambo. O Rambo, aqui é match barro. Dá tiro, dá tiro. Tá desabando tudo. Inclusive, os bandidos desabaram. Sabia que eu consigo fazer isso daqui, ó. Ah, tá com Jenna Jones. É. Opa! Oi! Quase. Pula aí. Ah, eu cheguei a granada. Vai explodir tudo aí, Gu. Calma, vamos. A gente tem um refém. Tem refém aí. Ó, cuidado ali. Cadê? Deve salvar, salvei. Tem outro ali embaixo. Tem outro refém ali embaixo, Gu. Pera aí, eu vou descer lá. Vou pegar o refém, que eu vou matando eles aqui. É, mas o refém tá aí onde você tá mesmo. Ai! Cuidado! Cuidado, cuidado. Ufa. Pega ele ali, ele já tá salvo. Estou com o Blade. Caçador de vampiros. Ufa! É aqui! Por que que tá bugando essa bagaça? Vai, é um. E é dois. E é três, pula! Você ficou. Bem, ninguém gosta de mim mesmo. Galera, só eu que... Olha, mostra pra você ali, ó. Que eu fiquei pra trás, né? Ô, pai, bom... Ô, gente, meu pai pegou o lendário e eu também. E ele pegou o caçador de brumpeira. Um que tem um ataque mais forte pra dar o que tá o gigante. É, ele tem o dash. É, ele tem um dash. Galera, e eu também tem ataques especiais, né? Tá, já que você morreu... Mas... Ah, não. Fica com ele aí, porque ele é um desportes. Deixa eu por aqui. Sai daí! Vamos lá. Vamos, seu cara filho. Pega ele aí! Rambo. Sai daí, bicho! Sacaram tudo! Fala baixo, você vai acabar com o som do microfone. Eu vou salvar o cara em ti. Cuidado aí! Melhor tirar de longe, hein? Ah! Que que foi isso? Eu chamei a atenção dos caras e ele acertou na bomba. E o amigo tava lá. E ele vai pum, mata o amigo. Eu sei. Ô, filho, não grita não, filhão. Meu Deus, o bicho tá empolgado. Ui, quase. Você morreu, sabia? Eu percebi. Deixa comigo. Isso é só de analisar. Eu acho que é pra tirar. Esse tira da hora. Pai, me salva ali. Pera aí. Deixa eu só acabar com isso aqui. Tá de perto. Não, pai. Eu tenho mais uma vida. Vai lá. Calma. Por quê? Ah, você vai... É, eu vou pegar aqui pra você aparecer aqui. Tá bom. Aí eu vou ter mais dois. Cuidado com a bomba. Faz igual eu fiz, não. Tá. Dessa vez não faz aquilo aí. Que aquilo foi muito ruim, hein? Vamos pelo outro lado ali. O quê? Pelo outro? Tá. É, porque ali você vai ter que ir quebrando. Toma cuidado. Tem muita gente. Morri. Vai por aí. Vai por aí. Obrigado. Venha. Tem bomba ali? Pula. Só eu que tosar. Vai, olha. Olha o que vai aparecer. Eu, você, eu. É, todos que morreram. Você, todo mundo que morreram. Fala baixo. Meu filho, tá empolgado hoje. Tá gritando. É, eu tô empolgado. Esse jogo é muito da hora. É, o jogo é bom. O engraçado é que assim, o pai espera o filho pra poder subir os dois no helicóptero. Filho não. Não, chega e vai embora. Tô nem aí. Bora lá, então. Calma. Eu sou Stormtrooper. Que Stormtrooper? Pega o refém ali, já que eu tô com o mais forte aqui. Vamos lá. Pera, que era. Hua! Hua! Você me matou. Eu não. Olha eu ali morto. Mas não fui eu, não. Não, você explodiu a granada, então. Vai, vai lá. Vamos lá, pera aí. Obrigado. Você me salvou. Vai, filhão. Bora lá. Aê, tô forte demais. Fogo! Pronto, destruí-me. Toma! Pausa aí, Igor. Sua mãe entrou ali, a gente não viu. Galera, vamos iniciar aqui. Igor! Pai, você usou o especial? Não lembro. Tá, eu vou usar. Agora usei. Ah, então vem aqui, vem aqui. Pega o negócio aqui. Pegou o especial. Calma, deixa comigo. Calma. Calma. Nossa, não tinha visto isso. Ô, louco! Que destruí-me. Checkpoint. Calma. Olha lá, olha lá, olha lá. Acertei. Tem mais alguém ali atrás? O cara me matou. Eita. Pai, eu morri. Eu tenho mais um de vida. Correu? Não, esse daí é só pra deixar espadalizar, Igor. Loucos aí, ó. Olha ele gritando. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai lá. Calma, Igor. Vamos lá. Estamos explodidos aqui. Pera aí. Foi? Foi. Bora, filhão. Tô com dois de vida, então se eu morrer, você ainda pode me salvar. Agora que eu percebi uma coisa. Ah. A gente tá em cima dos bonequinhos, o pessoal de casa não vai ver. Cavalá me mata. E agora? Não sei. Eu vou pausar aqui e vou consertar isso agora. Você. Prontinho. Corrigido. Alago. Ficou certinho agora. A gente não tá atrapalhando. Aí vocês podem ver os personagens que a gente tá. Eita, que menino apressado. Dá gol. Vai, vai lá pro checkpoint. Cadê? Vai lá em cima, ó. Obrigada. Calma. Joguei granada. O que que aconteceu aqui, cara? Fui eu. Vem. Você morreu. Nem viu que eu morri? Não. Que desfeita. Vou te salvar, vai. Checkpoint. Vamos. Você tá com mais forte, então toma cuidado. Ah, fizemos checkpoint na fase. Espera. Eu não tenho granada. Ah, eu queria salvar. Sensacional. Pula. Jump. Vamos lá. Pega fogo. Vai explodir, vai explodir. Sai daí. A gente é muito bom, hein. Muito bom. Tão ficando bons. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, tá pegando os carinhas de novo, ó. Sai daí. Para, filho. Vamos. Vamos dar o fora, pera. Vai lá. Passou, vai. Ó. Eu tinha visto. Eu vi depois. Senta, Gu. Senta na sua cadeira, filhão. Galera, eu tô animados. O tanto. O louco, bicho. O moleque tá muito empolgado. Bora, bora lá. Vai, pega. Ah, esse daqui é bom. As bombas são boas, mas... Olha. Olha lá, olha lá, olha lá. Calma, calma. Olha lá. Isso é muito engraçado. Olha lá. Vou dar o fora. Opa, olha lá. Calma. Ai. Ox. Eu não. Isso me atrapalhou. Olha lá, eles estão pulando na água. Oh, filho. Por cima, pera aí. Não joga. Mais alguém? Olha lá. Fica... Oh, meu Deus. Pera aí, filhão. Ah, calma seu coração ali. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Bora lá. Obrigado. Aê. Calma. É, vamo sair daqui, vai. Matou, mesmo assim, se ele cair. É. Pula. Tem um chefão lá em cima, lá. E tem... Tá, vou ter... Como é que faz? Nossa, nunca foi tão fácil. Pegou? Você pegou? Quem pegou? Eu. Tá, não tem problema. Você tá com o forte. Cadê você, filho? Eu caí aqui, ó. Ah, não dá pra subir ainda. Mesmo assim, matei eles. Que importa? Check? É, checkpoint. Então, a gente mora e a gente vai parar aí. Você não tem... É, mô. Ah, o especial eles transformam no cardíaco. Eu já usei. Bora lá. Chefão. Galera, chegamos no chefão. Chega no fã e faz... Vai lá. Eu tô equipado. Vamos, vamo lá. Calma. Toma. Há. Pega. Ai. Quem é? Quem é? Sou eu. Ai, caramba. Não dá como, não. Nossa, que roubo. Vou morrer, vou morrer. Com certeza que eu vou morrer. Nossa, a gente nunca vai passar essa fase. Blade. Tio que a minha espada, eu vou ter que só... Tio que a minha espada, eu vou ter que passar essa fase. Vai ter que ser assim, né? Tio que a minha espada, eu vou ter que passar essa fase. Tio que a minha espada. Tio que a minha espada, eu vou ter que jogar. Ele vai ter que jogar uma bomba. Tio que a minha espada. Tio que a minha espada. Eu tô falando. Sai daí. Sai daqui, seu cachorro. Vai lá. Fui embora Vai lá, vai lá Aê Consegui, galera Final Finalmente Nossa É isso aí, pessoal Aqui foi o Broforce Primeira vez que a gente joga Gustavinha gostou pra caramba, né filhão? É por isso que eu tô tão animado E é por isso que nós vamos fazer mais vídeos de Broforce Então é isso aí Obrigado por assistir mais esse vídeo Deixa o seu like aí Se inscreve no canal E principalmente, clica no sininho Pra que você receba as notificações dos nossos vídeos Galera Esse foi o vídeo Tchau Lembrando De qual dia a gente sempre Posta De qual dia a gente sempre posta Então A gente posta Segunda, quarta e sexta Fui Alô Se inscreve no canal Obrigado.